E aí pessoal, eu tô aqui com a Rural, com o projeto que nós fizemos, já mostrei pra vocês a parte de projeto de customização Agora pra incluir, eu vou mostrar pra vocês um projeto de multimídia que a gente fez também com a luz de LED do assoalho Olha que legal que ficou, vou mostrar pra vocês a multimídia, vou ver se tem uma música boa aqui, ó Mas olha só o som que legal, ficou bem, pra quem tá gostar aqui pra vocês, o som ficou bem legal A gente colocou seis autofalantes, seis autofalantes, né Carlos Viana, candidato do DL, tem a venda apenas nesta manhã Ela agora desce aqui, e ela sobe o vidro com preagenda nas ruas dessas duas cidades A parte de nossa cidade, nome de Santa Luzia e de Venda Nova aqui em BH Alexandre Calil, candidato do PSD, com preagenda em Juiz de Fora, nesta manhã concede o entrego Vou poder mostrar pra vocês o tapete de luxo Olha o assoalho de amantado de luxo, o preto com textura vermelha Muito legal, né E aí a gente colocou o bordado, tudo direitinho, escrito no mural O banco a gente transformou em banco concha Ele era um banco normal, se eu não me engano era do Corsa A gente fez a adaptação, arrumou aqui as peças direitinho, tava formando a estrutura Depois a gente também arrumou trilho, ela tava sem trilho, atrás Aqui eram dois bancos normais, aí a gente trocou as espumas pra costa Personalizou ele no meio A gente colocou a fita de cinto Olha só o bordado do mural, ficou super personalizado Olha a porta, olha os leds, ficou legal Vou mostrar pra vocês aqui atrás Olha o que ficou bonito, essa torna é uma cor terra-bota, né Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pra mostrar pra vocês Vou abrir essa porta aqui Vou mostrar aqui atrás Olha o arsson Vou falar, o maior paninho aqui atrás que eu tô fazendo vídeo aqui mostrando pro pessoal Eu não consegui abrir tudo, eu tinha lá com o arsson aqui Que é meu arsenal, eu gosto dele Conhece eles caro, todo mundo gosta deles Olha que chique, gente Ontem chegou um cliente aqui, a gente fechou um projeto, aí ele deu de cara com o Rural, onde que eu pago? Foi mó legal, né? Gostei. Isso aqui deixou um setinho pra ele, fez uma ração. Onde a gente estava, essa Rural deu trabalho, viu? Porque a gente precisou trocar muitas peças que já não tinha no carro mais. E pra achar essas peças? A dificuldade que a gente teve. Nossa, é um carro antigo e tem uns que dão trabalho pra gente. Eu saio correndo na P2, acesiro o posto meu aí, pra eu poder conseguir achar um monte de peça. Gastei mais de mil reais com peça. Só peça que ela faltando. A gente comprou esse apoio de braço aqui, ó. Não tinha, a gente adaptou. A gente comprou, adaptou a luz de LED ali, ó, do salão. A gente colocou essa luz de LED aqui do salão. O que mais eu comprei? Comprei essa peça aqui. Comprei o brilho. Ó, eu comprei tanta coisa que eu não tô lembrando agora. A gente comprou essa educação aqui do alto-falante. Aqui são seis alto-falantes, viu, pessoal? Eu comprei, nossa, quem comprei? Eu comprei um monte de coisa. Eu nem tô lembrando mais. Nós fizemos painel também, revestimos ele em cor. E é isso aí, pessoal. Esse projeto ficou maravilhoso. Uma vitória, né, pra Detroit, pro cliente. Todo mundo que passa aqui ama esse projeto. Ama esse carro. Eles ficam aqui bobos quando vê essa rural aqui, porque realmente, né, pessoal, tem história. Os carros antigos têm uma história. E a gente respeita muito a história deles. Porque, pra chegar até os carros que nós temos hoje, passou por eles. Eles que abriram espaço. Então, nós não podemos desfazer dessa história deles. Então, carro antigo, a gente ama fazer. Porque a gente sabe que é um sonho. Os clientes têm pai, passam carros antigos de pai pra filho, com avô pra neto. E aí, eles chegam aqui todos apaixonados com sonhos, né? E a gente respeita muito isso, né, pessoal? O cinto vermelho. A gente gosta muito de trabalhar as cores, né? O carro já é vermelho, né? Então, a rural é isso aí, pessoal. Vamos que vamos. Tem uma aeroíde pra entregar. Busca, tem vários carros antigos. Lá em cima tem um Chevrolet de 1954. E a gente vai fazer esse projeto aí pra eles. Vou mostrar pra vocês. Pessoal, eu tô aqui dentro da rural. Ela é muito alta, gente. Eu entrei aqui, tô me sentindo nas alturas. Olha como é que tá o multimídia lá. As luzes de LED, como que ficou. As portas. Olha que legal, gente. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ela é bem confortável, ela é espaçosa. Aqui atrás, ó. Muito legal, né? Tô me sentindo nas alturas. Muito legal. Esse projeto que a gente faz é tudo chique demais. Nós somos apaixonados ali pra mostrar pra vocês.